Olá, tudo bem? Esse é um vídeo rápido para te fazer um convite muito especial. Se você é de São Paulo, da Grande São Paulo, agora na quarta-feira, dia 7 de dezembro, eu vou fazer o lançamento do meu livro, Marketing de Conteúdo, A Moeda do Século XXI. O lançamento vai ser lá no Shopping Gourbon, na Livraria Cultura, das seis e meia da tarde até as nove e meia da noite. A gente vai ter um coquetel oferecido pela Sam Rush para recepcionar os convidados e eu vou estar lá autografando o livro. Então, se você quer aprender mais sobre Marketing de Conteúdo, se você quer aprofundar o seu conhecimento, se você quer conhecer cases que estão na ponta do mercado, se você quer se desenvolver mais como profissional, como consultor, quer aumentar a sua experiência em Marketing, está aqui lançando agora meu livro e agora o lançamento oficial lá em São Paulo, dia 7 de dezembro, na Livraria Cultura, do Shopping Gourbon, lá na Pompeia, das seis e meia da tarde até as nove e meia da noite. Eu te espero lá com um coquetel oferecido pela Sam Rush e se você quiser, você já leva o seu livro autografado. É isso aí, te espero lá.